Hi guys! It's me, André, again. Então sou eu, né? Professora de vocês, de novo. Good to see you, né? Bom ver vocês, conversar com vocês, no caso, né? E agora a gente vai para a nossa última unidade, que é a Unity Tree, né? A unidade 3. Decodificação e compreensão de textos em inglês e sua importância. Então nessa unidade a gente finaliza o nosso estudo. Lembrando que eu já tentei falar nos outros slides, o tempo é muito curto e a própria disciplina de inglês instrumental é uma disciplina que ela é para te dar as bases de uma pré-compreensão de textos em inglês. Mas é necessário que vocês continuem estudando, mesmo que o curso de vocês seja geografia, é muito importante que vocês tenham um conhecimento básico, no mínimo, mas o ideal seria pelo menos intermediário, avançado, né? Em língua inglesa, para que vocês consigam realmente expandir os horizontes de vocês enquanto acadêmicos. Então nessa unidade a gente vai fechar o nosso raciocínio, fechar o nosso curso, mas não a aprendizagem de vocês em língua inglesa. Eu quero que vocês continuem aprendendo, né? E vocês farão isso através da plataforma, através das atividades, através do fascículo, através do material complementar e também do que vocês vão buscar durante o curso e depois dele, tá bom? Bora lá então, let's go! Bom, na unidade 3 a gente já vai começar aí pelo conceito das phrasal verbs, né? Para ser considerado um verbo frasal, precisamos adicionar ao verbo uma preposição que muda bastante o sentido daquele verbo. Pode ser também um verbo combinado com um adverbo e até mesmo se ter juntos, verbos, preposição e adverbo. Se você parar para estudar e decorar todos os phrasal verbs em inglês, com certeza terá grande dificuldade em fazer isso. Por isso foi separado algum, né? Os principais verbos frasais do inglês para vocês. Qual a importância de estudar o verbo frasal? Na verdade eu coloquei aí o conceito dos verbos frasais, né? Dos phrasal verbs. Pelo seguinte, no inglês a gente tem muito a questão das expressões idiomáticas, que também é algo para vocês buscarem aí na internet, né? E expressões... Esses ditadinhos que eu coloquei aí no final, eles são também como se fossem umas expressões idiomáticas em inglês, né? Porque, como existe no português, existe no português expressões que você não vai conseguir compreender só com o auxílio do dicionário, né? São as chamadas expressões idiomáticas. São, por exemplo, gírias, são ditados, são frases que só entendem realmente quem está dentro daquela cultura. E por isso é bom vocês buscarem, viu? Eu dei uma busca aí no Google, né? Sobre expressões idiomáticas em inglês. É divertido, vocês vão se divertir estudando isso, né? E os frasal verbs são um pouco assim, porque eles utilizam a junção de verbo com preposição ou adverbo para formar, na verdade, um sentido um pouco diferente do inicial. Então, não adianta para as frasal verbs que você conheça só o sentido original do verbo. É preciso que você conheça também o sentido adicionado, seja pela preposição ou pelo adverbo, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, o verbo to give, né? Verbo to give. Vou botar aqui. Olha, o verbo to give, ele é o verbo dar, né? Em inglês, né? Seria esse significado. Mas, quando ele está junto da preposição up, que quer dizer para cima, quando ele está junto da preposição up, ele fica com o sentido de desistir. Então, se você só vai pegar o dicionário, você vai... Tá, o significado de give quer dizer dar. E o significado de up quer dizer cima. Você não vai conseguir chegar realmente ao sentido dessa expressão, que quer dizer desistir, né? Já o sentido de, por exemplo, o verbo to go quer dizer ir. On quer dizer sobre. Então, ir sobre. Você só vai entender realmente que o sentido desse frase ao verbo é continuar se você já tiver uma experiência prévia. Então, é muito importante que vocês busquem realmente essas expressões e esses frases ao verbo. E vocês vão fazer isso também buscando listas na internet, assistindo filmes, ouvindo músicas, conversando em inglês com pessoas em aplicativos, etc. Lendo livros em inglês. Então, não tem outro jeito, tá? É por aí mesmo. Bom, agora a gente vai para o conceito de tópico frasal. O que seria o conceito de tópico frasal? O tópico frasal é a oração que introduz a ideia central a ser desenvolvida em um parágrafo. São as chamadas topic sentences. Então, a topic sentence é assim, num parágrafo, num texto, ela introduz a ideia central. E todas as outras ideias são adjacentes a ela. Então, esse conceito aqui, ele é muito utilizado nas técnicas de esquema e scanning. Por quê? Se o tópico frasal, ele introduz uma ideia central, as outras são derivadas dessa ideia central, né? Então, é importante você identificar qual é a ideia central e quais são as ideias adjacentes, né? O tópico frasal, ele é eficiente e uma prática maneira de estruturar o parágrafo. Pois já de início expõe a ideia que se quer passar, a qual é comprovada e reforçada pelos períodos subsequentes. O autor diz que, embora há outras formas de se construir parágrafo, a maioria é assim estruturada, de acordo com as suas precisas. Então, o que acontece? O tópico frasal, ele geralmente, ele vem no início da frase, no início do parágrafo, né? Então, você já vai saber qual é a ideia central do parágrafo pelo início dele. Então, isso te ajuda na compreensão. Porque se você souber, pelo menos, identificar o tópico frasal, não necessariamente você vem identificar as ideias adjacentes para você saber do que fala aquele parágrafo, né? Se você conseguir separar o tópico frasal, você já vai saber, pelo menos, a ideia básica do texto, né? Então, é uma técnica que também é bastante utilizada na leitura de língua inglesa. Bom, aqui a gente tem um texto, né? E vamos novamente se ligar nas informações non-verbal, né? São as informações não-verbais, como, por exemplo, a imagem. No caso aqui, a gente tem uma imagem, mas poderia ser um symbol, um símbolo. Por exemplo, porcentagem, um símbolo de mais, de menos, né? Os títulos, né? Que aqui, no caso, também não tem, né? Mas o título, tudo isso ajuda a gente a identificar o sentido de um texto sem necessariamente conhecer o significado de cada palavrinha, né? São as informações non-verbal. As informações não-verbais que também dizem muito sobre um texto. Então, sempre que a gente for ler um texto, que a gente não estiver totalmente preparado, mesmo se a gente tiver, é bom a gente ficar ligado nessas informações não-verbais. Tá? Então, como diz a técnica anterior, que é a do tópico frasal, geralmente no texto inglês, no primeiro parágrafo, a gente vai ter logo o quê? A topic sentence, né? Então, a gente já tem aqui, ó, a topic sentence. Em ancient home, né? Então, bem aqui a gente tem um cognato, né? Na verdade, se a gente for considerar mesmo, a gente tem dois, né? Porque ancient, se não for bem um cognato, mas é uma palavra bastante semelhante com a palavra em português, né? Então, Roma antiga, né? Como a gente pode ver até aqui pela foto, pela imagem, né? Do coliseu. Então, só pela topic sentence, a gente já sabe que está se falando de Roma, né? E aqui a gente tem mais cognatos. Habit, né? Que é hábito. E celebrating. Então, em Roma antiga havia o hábito de celebrar. Celebrar o quê? Birthday, né? Birthday. Aqui é uma palavra composta. Composta por duas outras palavras. A palavra birth. Se você conhecer, você vai saber que quer dizer nascimento. e day, quer dizer, dia, né? Então, dia do nascimento. Dia do nascimento é correspondente ao quê? É o nosso aniversário, né? Aniversário. Então, o que acontece? Na Roma antiga, havia-se o hábito de se celebrar o aniversário. Então, do que o texto está falando aqui? Sobre o hábito de celebrar o aniversário de uma pessoa, né? De uma person, né? Então, aqui você vai precisar saber o significado só dessa palavra, né? Mas o resto aqui é cognato, é a imagem, é a sua capacidade de intuição. Então, aqui você já tem a topic centers, né? Você já sabe do que o texto fala, que é sobre o hábito de se celebrar o aniversário. Que não é recente, né? Pelo que o texto diz, já vem dele na Roma antiga, né? Então, pra você ver que você já tem uma ideia do que diz o texto. Aí você só vai procurar realmente as cognatas e outras pistas que o texto vai te dar pra identificar um pouco melhor sobre o que ele fala, né? Bom, uma das técnicas que a gente utiliza também pra compreender e entender o inglês é a técnica de general comprehension, né? Então, a general comprehension, na verdade, ela é a junção de todas as técnicas que a gente está falando. Skimming, scheming, scheming, composição de palavras, words composition, topic sentences, todas essas técnicas. Porque a compreensão geral é justamente você pegar um texto, contar todas as técnicas e conseguir extrair o máximo de informações possíveis daquele texto. Vai se diferenciar do scheming? Porque já não é só o teor geral do texto, mas é o máximo, realmente, de informações que você conseguir sobre aquele texto, né? Então, a general comprehension é a ideia geral de um texto obtido com o emprego das técnicas anteriores. Selecionando-se criteriosamente algumas palavras, termos e expressões no texto, você pode chegar à ideia geral do texto, né? Então, você vai selecionar o máximo de informações que você conseguir e através daquele máximo de informações, você vai conseguir realmente ter uma ideia do que fala o texto, né? Uma ideia mais aproximada. Mas, então, agora fechando a nossa unidade, fechando o nosso raciocínio, como é que é possível aprender inglês mais fácil? A gente aprendeu algumas técnicas, mas elas servem, elas quebram muito galho, elas nos ajudam a naturalizá-lo em inglês, elas nos ajudam a ler textos mais rapidamente, mas essas técnicas não funcionam por completo se a gente não realmente continuar estudando, continuar praticando inglês. Uma língua estrangeira, ela é prática. Se você passa 15 anos, 20 anos sem estudar aquela língua, você perde as habilidades naquela língua, né? Como se você fosse morar, por exemplo, na China e passasse 20 anos lá. Quando você voltasse para o Brasil, se você não estivesse praticando, pelo menos conversando pela internet com seus parentes, familiares, amigos, você provavelmente ia ter perdido muitas habilidades na língua portuguesa. Então, o estudo de língua estrangeira é prática, é exercício, né? Então, é importante que você, o tempo todo, leia tudo o que você puder em inglês. Desde a literatura clássica mesmo, pegar um livro que você goste, sei lá, ficção, e aí você vai na internet, vai e compra a versão dele em inglês, ou baixa mesmo na internet a versão dele em inglês, né? E é interessante até que já seja um livro que você já leu. Por quê? Porque isso vai facilitar que você compreenda, né? Aquele texto. Como jornais, websites, e-mails, né? Feed na rede social, você pode passar, por exemplo, seu Facebook, seu Instagram, né? Para a língua inglesa, e ali já começar a treinar isso, né? Desde a do rótulo de um produto, enfim. Se está em inglês, você tem que ler tudo, né? É importante também que você veja filmes, legendados em inglês, enfim. Procure todas as formas, realmente, de ler em inglês, né? Tomar notas no novo vocabulário. Então, você pode separar, sei lá, um caderno, um bloco de notas no celular. Então, pelo menos por dia, você pegar aí umas três, quatro palavras em inglês que você não sabia anotar. Se não puder, na hora, descobrir o significado, não descobrir pelo contexto. Então, você anota para depois você procurar, né? Porque quando mais você aprende o que você quer, o entusiasmo é maior, né? E você consegue, realmente, internalizar o significado daquela palavra. Então, se você faz esse processo de procurar o significado, aprender, guardar, você internaliza melhor esse significado. Então, é importante tomar notas. Se você, num texto, descobriu uma palavra que você não sabe o significado, pode ser que na hora você não procure, mas guarde para você descobrir depois o significado. Fale com pessoas reais. Então, pode ser um colega mesmo, brasileiro, que estude inglês, né? Ou você pode buscar na internet aplicativos, sites de relacionamentos onde você pode conversar com pessoas estrangeiras, nativas, né? A língua inglesa que seria até bem mais interessante. Hoje, são muitas as possibilidades de você conseguir fazer isso, né? Existem dezenas, centenas de sites, redes sociais onde é possível fazer isso. É claro que tem que ser feito alguns cuidados, né? Não passar informações pessoais e tal, etc. Mas vocês conseguem, sim, interlocutores, pessoas para praticar. Se você tiver algum tipo de receio quanto a isso, você pode treinar com amigos que estejam estudando, estejam no mesmo nível, estejam no nível mais acima do seu. Tudo isso vai te ajudar realmente a praticar, a falar inglês, né? Outra possibilidade é você inscrever-se em podcasts ou canais de YouTube em inglês. Porque o interessante é que o YouTube, ele é muito dinâmico, ele é muito lúdico. Então, você vai aprender inglês se divertindo. Então, não pode se inscrever em canais de política, de humor. A princípio, você não vai entender tudo. Mas é importante que você continue praticando, continue assistindo. Até que cada vez mais, você vá tendo mais facilidade de compreender. E como é que você faz isso? Você assistiu um vídeo, você não entendeu o que ele falou. Você pausa, tenta ouvir de novo, vai procurar o significado, né? E outra forma também de entender o que a pessoa está falando, se você tem dificuldade com a escuta, né? É a função Closed Caption, né? Por quê? Você liga a função Closed Caption, que geralmente está em dois Czinhos no YouTube. Você liga essa função e aí o que acontece? Você tem a fala da pessoa do canal, né? O artista do canal, enfim, humorista. Você tem essa fala transcrita, né? E com essa transcrição da fala, você vai compreender melhor o que ele está falando ou vai poder buscar as palavras que você não conhece. E dessa forma, você aprende se divertindo e aprende indo atrás do que você gosta. Por exemplo, se inscrever em canais sobre geografia, mundo afora, né? Aprenda com as estrelas. Então, se você tem um cantor, sei lá, preferido, Beyoncé, Rihanna, Jesse Bieber, não sei, né? Qualquer cantor, cantora ou ator, e ele seja de um país anglófano, né? Um país que fala inglês, você vai procurar os filmes dele, vai procurar as músicas dele. Porque como você já gosta dessa pessoa, vai ficar mais fácil para você aprender, né? Tem gente, por exemplo, que gosta muito de jogar videogame. Eu jogava muito videogame quando era criança. E o que acontece? Você gosta tanto daquilo que você aprende naturalmente o inglês presente ali porque você quer se interar, você quer ficar por dentro daquilo. Então, se você gosta muito de um artista, é mais fácil de você reunir conteúdo a partir dessa motivação que você tem por gostar dele, né? Porque, na verdade, a gente aprende com mais facilidade aquilo que a gente gosta, né? Porque aí nosso cérebro se abre para aquela compreensão. Quando a gente não gosta de determinada matéria, professor, assunto, nosso cérebro, ele repele. Então, quanto mais você gostar de determinada coisa, pode ser um artista, pode ser um canal no YouTube, um livro, você já até leu, fica mais fácil você pegar versões em inglês para aprender, porque aí você vai ficar motivado, vai ligar a questão emocional à coisa e vai ficar bem mais fácil. Agora, uma possibilidade que seria interessantíssima, mas que, infelizmente, não é a realidade de todo mundo, mas quem puder fazer ou começar a juntar dinheiro é muito interessante, é o intercâmbio no exterior, porque as pesquisas indicam que alguém que vai fazer intercâmbio consegue, pelo menos, o nível básico ou intermediário em inglês é em questão de seis meses. Se for uma criança, três meses, né? Às vezes até menos tempo. Então, o intercâmbio, como você está naquela realidade imensa, num país que só fala aquela língua, né? Você vai na padaria, a pessoa está falando aquela língua, você vê aquela língua no jornal, na televisão, nos outdoors, na verdade, você internaliza aquela língua muito rápido. Então, um intercâmbio é algo, muitas relações para se fazer, porque você fica, você entra na cultura daquele país, né? Então, você internaliza muito mais rapidamente aquela língua. Agora, uma questão alerta, né? É para não se colocar sal na ferida. Porque quando você começa a sentir que não está progredindo, não diga assim, eu não sei falar inglês, ou eu nunca vou conseguir aprender isso. Você tem que ter o quê? Persistência, né? Você tem que ter persistência para o seu próprio bem, aquela coisa do apressado como cru, né? Você tem que ter calma, tem que ter cautela, é uma coisa que realmente se pega todo dia, você aprende todos os dias, né? Então, não dá para perder o foco, tem que continuar, mesmo que mais lentamente, a estudar e aprender a inglês, né? Bom, agora no nosso Geographic Time, a gente tem algumas palavrinhas aqui, que também vão ser utilizadas no vídeo a seguir, né? Year, quer dizer o quê? Ano, né? Time, quer dizer o quê? Tempo. To build, quer dizer construir. Bever, que quer dizer castor. Wood, que quer dizer madeira. Deep, quer dizer profundo, né? Start, quer dizer começo. To raise, quer dizer criar, né? A gente até viu no texto sobre a Marilyn Monroe, né? Que ela foi raised, né? Criada, né? Em Los Angeles, né? Dangerous, quer dizer perigoso. Safe, quer dizer seguro. Dry, quer dizer seco. Wild, quer dizer selvagem, né? Bom, então assiste até os 3 minutos e 30, pode assistir mais se quiser desse vídeo, né? E aí você vai buscar todas as suas técnicas para que você possa ter uma general comprehension desse vídeo, né? São as palavras cognatas, as palavras sufixo ou prefixo, as frases ou verbs, o tópico principal do vídeo, o tópico acessórios, Enfim, todas as informações, imagens, tudo que você conseguir ali, datas, que possam contribuir nessa compreensão do vídeo. Aqui a gente tem algumas referências, né? E a mensagem final do curso é You can do it, né? Que é uma expressão muito famosa também no inglês, que é você é capaz, né? Capaz de fazer isso. Que é a mensagem que eu deixo pra vocês aqui, né? Bye bye. See you later. Good luck, né? Pra todos. Boa sorte a todos. Tchau.